Ter eficácia através de um método que leve você a fazer as melhores negociações é o que os grandes traders, os grandes negociadores do mundo procuram. Você sabia disso? Pois é, eu sou o trader Carlos Moura e vou ensinar pra você por que um método de negociação é tão importante pra ter sucesso. Se você gostaria de saber mais, fica até o final desse vídeo e você vai saber. Outra coisa, você já faz parte do nosso canal Acelera Export? Aproveite agora, assine nosso canal e receba as notificações clicando no sininho pra ser avisado dos novos vídeos. Toda terça-feira um vídeo em português e na quinta-feira em espanhol. Fique ligado no canal da Aceleradora de Exportações. Então, agora eu vou mostrar pra você quatro razões pra você trabalhar com um método pra negociar. Primeira razão é planejamento. Planejamento. Por quê? Porque o método, ele foi pensado em uma sequência lógica e que permite você memorizar. Porque são aqueles passos que você tem que aprender como fazer e depois você vai repetindo e você vai memorizar. Então, a primeira razão é que planejamento é bom para você memorizar um processo que dá certo. Essa é a primeira razão. A segunda razão, ele foi elaborado por especialistas. Nós usamos, por exemplo, entre outros, o conhecimento do professor William Ury, que é o professor de negociação da Universidade Norte-Americana de Harvard, que estudou o assunto negociação muito bem. Então, você está trabalhando com orientações de especialistas. Essa é a segunda razão. Agora, vamos ver a terceira. É que pesquisas da Universidade de Harvard mostra que 70% das empresas que usam um método conseguem melhores resultados em detrimento de empresas ou de organizações que não têm um método. Essas pesquisas da Universidade de Harvard mostram esse sucesso. Porque com o método, cresce a sua taxa de assertividade. Agora, vamos ver a quarta e última razão por que devemos ter um método de negociação. Por quê? É mais rápido para ganhar experiência. Tá? Você ganha experiência. Essa é a razão. Então, é muito mais rápido você ganhar experiência em negociação com o método. Tá? Então, é um método planejado, foi feito por especialistas. As pesquisas apontam esses resultados. E é muito mais rápido para você ganhar experiência seguindo o método do que tentativa e erro. Recomendamos que você faça suas negociações com o método. E se você quer ter um método para negociação, a boa notícia é que nós da Aceleradora de Exportações lançamos o curso treinamento Técnicas de Negociação no Comércio Exterior. Um curso online que você vai poder fazer em pouco mais de um mês. E vai conhecer um método desenvolvido por especialistas e com as melhores técnicas do mundo para negociar melhor. Então, vá ao nosso portal acelerexport.com e você vai poder adquirir esse curso e melhorar como negociador internacional. Eu vejo você nas aulas. Sucesso a todos. Um abraço a todos.